Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade à 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que chame o próximo item, por favor. Item 13 da pauta. Processo. 48.500.005055.0018-39. Processo. 48.500.006447.0017-34. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Boa Vista, NGSA, Programa NGSA, com vistas à desobrigação da requerente do pagamento de todos os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs vigentes, bem como da isenção de qualquer sanção em decorrência do inadimplemento dos referidos valores até apreciação definitiva do processo número 48.500.006447.0017-34, que trata da avaliação de contratação de energia da requerente no ambiente de contratação regulada, ACR. Diretor-Relator, Sandoval de Araújo, Feitalza Neto. Considerando a previsão de interligação do sistema Roraima ao Sistema Interligado Nacional, a Boa Vista Energia SA, atual Roraima Energia SA e Doravante, daqui em diante denominada Roraima Energia, adquiriu por meio de leilões contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, perfazendo um total de 64,83 MW médios, conforme detalhado na tabela 1 a seguir. Ocorre que o empreendimento LT Manaus-Boa Vista, cuja previsão de conclusão era o ano de 2015, encontra-se atrasado em razão de dificuldades no processo de licenciamento ambiental, além de outros aspectos de natureza jurídico-regulatórias. Diante desta situação, a Roraima Energia encaminhou a esta agência uma série de correspondências, por meio das quais requer que sejam adotadas medidas excepcionais, de forma a permitir a descontratação total de todos os CCARs firmados, até que se conclua o processo de interligação. Em 19 de dezembro de 2017, a SRM instaurou o processo 48.500.006447, de 2017, com o fito de avaliar e dar tratamento regulatório ao tema da contratação da Roraima Energia no Ambiente Regulado. No âmbito da AP 70, de 2017, que tratou do aprimoramento da Resolução Normativa 693, de 2015, que revogou a Resolução 711, de 2016, e a regulamentação do Mecanismo de Vendas de Excedentes, MVE, a Roraima Energia propôs que o processamento do MVE seja realizado de forma prioritária para as empresas localizadas no sistema isolado e que não puderam ser interligadas, em razão do atraso da entrada em operação das instalações de transmissão de responsabilidade de agentes transmissores. Em 22 de janeiro de 2018, a Roraima Energia encaminhou a Carta 03, requerendo, novamente, que sejam adotadas medidas excepcionais de forma a permitir a descontratação total de todos os CCEARs firmados. Por meio do despacho 1409, de junho de 2018, a ANEEL aprovou a realização de mecanismos de compensação de sobras e déficits de energia nova, MS-CSD Energia Nova, entre distribuidoras designadas para as sessões com vigência de janeiro a dezembro de 2018, considerando os CCEARs vigentes em 2018. Contudo, tal medida não se mostrou suficiente para solucionar o problema da Roraima Energia. Em 24 de setembro de 2018, por meio da Carta sem Número, a Roraima Energia protocolou pedido de medida cautelar, solicitando, entre aspas, que a requerente seja desobrigada ao pagamento de todos os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado vigentes, bem como seja isenta de qualquer sanção em decorrência do inadimplemento dos referidos valores, até a apreciação definitiva do processo autuado sobre o número 48.500.006447, de 2017. O pedido acautelatório foi inscrito nessa agência por meio da abertura do processo 48.500.005055, de 2018, que, em 1º de outubro, foi a mim distribuído por conexão. Desculpe, foi a mim distribuído em sorteio público. Em 30 de outubro de 2018, por meio do despacho 2495, a ANEEL determinou que a CCE processasse as seções de energia nova na forma de CCEARC, entre a distribuidora designada Boa Vista Energia para a distribuidora também designada CERON Energia. CERON, no montante de 35,43 megawatts médios com vigência de janeiro a dezembro de 2018. Em 23 de abril de 2019, a Roraima Energia encaminhou a carta 55A, por meio da qual solicita a flexibilização dos limites de descontratação do MVE e de descontratação de acordos bilaterais como alternativa a lidar com a sua sobrecontratação. Em 10 de junho de 2019, a Roraima Energia encaminhou a carta 17A, requerendo o aditamento do pedido de medida cautelar, a fim de que seja imediatamente deferido o pedido formulado junto à CCEARC, de compensação da integralidade do valor do débito decorrente da recontabilização decorrente dos despachos 1409 e 2495, com os futuros créditos decorrentes das novas liquidações do mercado de curto prazo, que serão processadas em função da impossibilidade de recebimento do produto referente aos CCEARC firmados ou, alternativamente, o parcelamento do montante, até que o processo seja apreciado. Em 17 de junho de 2019, foi deferida pelo juiz Ed Lira Leal, da 22ª Vara do Distrito Federal, o pedido de eliminar da impetrante Roraima Energia para desobrigar a impetrante ao pagamento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado vigentes, bem como para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar qualquer sanção em decorrência do inadimplemento dos referidos valores. Até que a ANEL aprecie, em definitivo, o requerimento registrado nos autos do processo administrativo 48.500.006447, de 2017. Em 21 de junho de 2019, a SRM emitiu a nota técnica 79 de 2019, por meio da qual analisa o pedido de medida cautelar interposto pela Roraima Energia, propondo tratamento para a sobrecontratação da concessionária, enquanto perdurar a desconexão ao Sistema Interligado Nacional. Em 4 de julho de 2019, a Abragel manifestou sua preocupação quanto à situação da Roraima Energia. em 8 de julho de 2019, o processo em referência foi a mim distribuído por conexão ao processo de medida cautelar. Em 12 de julho de 2019, a Abeólica manifestou-se pela carta 34 de 2019, nos mesmos termos da Abragel, qual seja a preocupação com a situação decorrente da liminal obtida pela Roraima Energia e o consequente não pagamento de suas associadas. Em 18 de julho de 2019, por meio da carta 93A, a Roraima Energia reiterou os argumentos já apresentados quanto aos seus contratos no ACR, alertando para a condição emergencial na qual se encontra a empresa em honrar os custos da geração termoelétrica, dado o seu volume expressivo aliado aos custos dos CCEARs, pedindo mais uma vez a apreciação do medida cautelar. Em 12 de julho de 2019, o juiz Edlira Leal revogou decisão que deferiu o pedido de liminal da Roraima Energia. Tendo em vista o encerramento dos efeitos da liminal judicial, a CCEE, por meio da carta 937 de 19, data datada de 26 de julho, informou a continuidade do processo de desligamento da distribuidora na Câmara, bem como a suspensão de repasses relativos à conta de combustível fóssil para o agente a partir de 29 de julho. Em resposta à comunicação da CCE, o diretor-geral da ANEL, André Pepitoni, por meio do ofício 277, de 26 de julho, informou sobre a possibilidade da CCE realizar o reembolso dos custos de aquisição de combustíveis, locação de grupos geradores e de contratação diretamente ao fornecedor destes, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 29 da resolução normativa 801 de 19 de dezembro de 2017. Diante da manifestação dessa agência, a CCEE adotou os procedimentos cabíveis para manutenção do fluxo financeiro dos recursos da CCC diretamente para os fornecedores da Roraima Energia, garantindo, assim, a continuidade das operações da distribuidora na região. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Sr. Diretor, relator, a Procuradoria não foi instada a se manifestar no presente caso, por meio de parecer, porém, tivemos a oportunidade de analisar toda a questão envolvendo o CCR da Boa Vista, em razão da impetração do mandato de segurança contra a suposta omissão da ANEL em não tomar decisão. com base em informações produzidas pela SRM e competentemente traduzidas para o universo jurídico por meio da Procuradora Roberta Lema Vieira, conseguimos obter a revogação da liminar anteriormente deferida e, na decisão que revoga a liminar, ficou consignado que as distribuidoras de energia contam com mecanismos legais e regulamentares para comercialização, a compensação e liquidação de acidentes de energia, de modo a, pelo menos, atenuar riscos da atividade. No que concerne, precisamente, a impetrante, ANEL e Zaru, manifestações que evidenciam as possibilidades de minimização do alegado desequilíbrio financeiro. Então, esse é um excerto da decisão e não há, atualmente, qualquer liminar a favor da Boa Vista. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Bem, os processos versam sobre o tratamento regulatório para os CCRs da Roraima Energia em decorrência do atraso na sua conexão ao Sistema Interligado Nacional, tendo sido apresentados dois pedidos distintos. Quais sejam? O primeiro, pedido de medida cautelar com vistas à desobrigação da requerente do pagamento dos custos de liquidação nos contratos do mercado de curto prazo. E, dois, requerimento administrativo para descontratação ou suspensão temporária dos contratos até que se conclua a interligação. A decisão que encaminho no presente voto propõe-se analisar o mérito do requerimento inicial, objeto do processo 48.500.00647 de 2017, no sentido de prover tratamento regulatório para a sobrecontratação conjuntural da Roraima Energia no ambiente de contratação regulado. Tendo em vista essa proposição, esvazia-se a motivação da medida cautelatória, restando, portanto, prejudicada por perda de objeto do pedido. Atualmente, a Roraima Energia tem a condição, tem a obrigação contratual associada aos montantes contratados dos seus CC e ARs, que são liquidados no mercado de curto prazo ao preço de liquidação das diferenças. Entretanto, devido à ausência de liquidez no mercado, motivada pelo rateio da inadimplência, a empresa e os demais agentes credores não têm recebido a totalidade da receita decorrente da liquidação de sua energia. Alega a recorrente, a requerente, estar em condição de extrema excepcionalidade, uma vez que não só é obrigado a arcar com os custos da aquisição de energia elétrica no sistema isolado para atendimento ao seu mercado, como vem sendo obrigada a pagar pela energia do sistema interligado que não recebe. Relata ainda que, por reiteradas vezes, sinalizou que os mecanismos previstos nas resoluções normativas que viabilizam a descontratação de energia não eram suficientes para minimizar o problema, pleiteando o apoio e orientação desta agência reguladora de modo a garantir a neutralidade da operação da distribuidora e que, por fim, verificando que não possuía capacidade financeira para manter a adimplência dos CCEAR, impetrou o mandado de segurança citado que foi dado seu provimento no primeiro momento e depois, como falou o procurador, perdeu seus efeitos. Importante ter claro que o resultado financeiro pela liquidação dos CCEAR no mercado de curto prazo é diretamente dependente da conjuntura de mercado, em especial do PLD. Dessa forma, quando o PLD está acima do preço médio dos seus contratos, a distribuidora tem resultado positivo no mercado de curto prazo. O inverso acontece quando o PLD se situar em patamar inferior ao preço médio da concessionária. De acordo com a CCEAR, a Roraima Energia apresenta inadimplência no valor de valores aproximados de R$ 8 milhões referentes ao mercado de curto prazo, já acrescido dos juros e atualização monetária, que deveriam ser atualizados em 5 de agosto de 2019. Esse valor, em valores de maio, era em torno de R$ 10 milhões, agora com o valor mais atualizado de agosto na ordem de R$ 8 milhões. E R$ 277 mil referente às penalidades apuradas. De acordo com as informações relativas ao aporte de garantias financeiros divulgados pela CCEAR, pré-contabilização de julho de 2019, o saldo devedor a pagar referente ao mercado de curto prazo com liquidação em 5 de setembro de 2019 é de valores aproximados R$ 5 milhões dados ainda não certificados. Dada a entrada dos créditos do mês no mercado de curto prazo. Tais valores encontram-se em contínuo processo de atualização em ração dos processamentos em liquidações financeiras específicas. Cabe destacar que o referido débito é resultado das sessões realizadas motivadas pelos despachos R$ 1.409 e R$ 2.495, ambos de 2018, ou seja, da realocação dos contratos em atendimento ao pleito da descontratação da concessionária para o ano de 2018, que estão sendo recontabilizados agora em 2019. No processo de recontabilização, devido às sessões para a Eletrobras Rondônia, a Roraima Energia recebeu valores da ordem de R$ 43 milhões relativos aos custos, ao custo dos contratos, e que teve que devolver R$ 8 milhões aproximadamente referente aos créditos recebidos no mercado de curto prazo até a contabilização de junho. Houve, portanto, um resultado positivo de valores da ordem de R$ 34,8 milhões em favor da concessionária. Contudo, pelo que se constata, a requerente recebeu os créditos, entretanto, não pagou os débitos devidos. Em relação aos valores apresentados, não se pretende aqui fazer um juízo de valor quanto à capacidade da distribuidora de honrá-los, visto não se tratar de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Portanto, avaliarei apenas os condicionantes relacionados ao pedido, qual seja da definição do tratamento excepcional para a sobrecontratação da concessionária. É forçoso conhecer, reconhecer a condição atípica na qual a distribuidora se encontra, por decorrência do atraso na conclusão da LT Manaus-Boa Vista. A Roraima Energia foi submetida de forma involuntária a riscos financeiros não desprezíveis associados. Primeiro, a volatilidade dos preços no mercado de curto prazo e, dois, a inadimplência dos agentes de mercado que não são próprios os dois riscos a uma distribuidora de energia. A previsão de conclusão do empreendimento tem sido constantemente alterada ao longo dos últimos anos. Como referência, em 1º de novembro de 2013, a previsão de conclusão estimada pela área de fiscalização do Anel era para 31 de janeiro de 2016, sendo que a última atualização da área, em maio de 2019, apresentou a previsão para 30 de junho de 2021. Para a conclusão das obras, se considerarmos o prazo inicial de 25 de janeiro de 2015, o empreendimento já conta com seis anos de atraso, não havendo ainda um cenário promissor que permita definir quando, de fato, as obras serão retomadas e o momento da sua conclusão. O pleito da concessionária para a solução do problema decorre de uma sequência de correspondências encaminhadas a Anel, que, de forma resumida, traz os seguintes pedidos. Bem, em síntese, eles já foram citados quando do pedido inicial, então passarei aqui direto para já um dos encaminhamentos que estamos propondo aqui no parágrafo 37. Com relação ao pedido de parcelamento dos débitos no mercado de curto prazo, a Anel já se manifestou por meio do despacho 2354, de 18, reconhecendo a competência para o CAD da CCEE autorizar pedidos de parcelamentos por quaisquer interessados. Neste ponto, o pedido apresentado para a quitação das dívidas da Roraima Energia assemelha-se aos pedidos já avaliados para a SEB e CELESC, nos quais a diretoria da agência decidiu nessa direção. Em relação aos juros e atualização monetária, essas competências são divididas com os credores do mercado de curto prazo, motivo pelo qual não caberia a Anel decidir sobre o seu parcelamento. Assim, os valores das dívidas referentes ao mercado de curto prazo, inclusive juros e atualizações monetárias, já podem ser discutidos na CCE e não há necessidade de qualquer manifestação adicional sobre este pedido. sobre os valores inadimplidos de penalidades, caberia a decisão da Anel para atualizar o parcelamento. Entretanto, em razão de casos semelhantes já avaliados e decididos pela agência, por coerência, entendemos ser razoável o parcelamento de tais valores em até seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês pró-rata-DI. do pedido de descontratação total dos CCEAR firmados pela Roraima Energia, na minha perspectiva, a decisão mais importante que está sendo trazida para ser debatida nesse colegiado. Inicialmente, cabe destacar que a participação da Roraima Energia nos leilões de energia foi realizada com o objetivo de atender o artigo 16 do decreto 7.246 de 2010, o qual estabelece – e aqui citaria apenas o que foi grifado – que os agentes de distribuição de energia elétrica localizada nos sistemas isolados com data prevista de integração ao SIM deverão participar dos leilões de compra de energia realizados no ambiente de contratação regular. Ou seja, a distribuidora deveria, pela leitura do decreto, ter participado dos leilões como de fato participou. Em controvérsia, a responsabilidade do agente de gerir o seu nível contratual a partir dos mecanismos regulatórios disponíveis. Contudo, não podemos ignorar a natureza excepcional do caso de Roraima, da Roraima Energia. A não interligação do sistema de Roraima ao SIM culminou em um excedente contratual equivalente a aproximadamente a metade da carga da distribuidora, não sendo possível gerenciar esse nível de sobrecontratação com os mecanismos convencionais de mercado. Cabe ainda destacar a complexidade adicional de se fazer ajustes contratuais concomitantes com o processo de interligação cercado, como já falado, de incertezas, sendo um cenário complexo para a tomada de decisões contemplando cenários tão diferentes. A concessionária deve buscar a contratação de sua demanda futura no ambiente regulado, ao mesmo tempo em que garante o atendimento à totalidade da sua carga com geração local, uma vez que pode haver desviso de cronograma. Neste ponto, o decreto 7.246 de 2010, que dispõe sobre o serviço de energia elétrica nos sistemas isolados, prevê uma transição no tratamento da sobrecontratação conforme destacado a seguir. Abre aspas, artigo 22, os agentes de distribuição interligados ao SIM não estarão sujeitos aos limites de que tratam os artigos 24, 36, 38 e 41 do decreto 5.163 de 2004, nos três anos subsequentes ao da respectiva interligação. Tal comando é replicado no item 28 do PRORET submódulo 4.3 e no item 26 no PRORET submódulo 5.1, por meio dos quais se estabelece que o limite de sobrecontratação de 5% não será aplicado às distribuidoras recém interligadas nos primeiros três anos após a sua interligação, podendo a concessionária transitoriamente conviver com uma maior flexibilidade quanto a esse excedente contratual. Ainda destaco que conforme os regulamentos sobrecitados, os custos com a sobrecontratação neste período transitório serão arcados pela CCC. Nota técnica 79 de 2019 demonstra que os cálculos tarifários estão neutralizando o custo com a sobrecontratação involuntária da Roraima Energia. Não obstante, a concessionária ainda está sujeito ao descasamento financeiro no período entre as datas dos processamentos tarifários. Pelos elementos analisados, entendo que a situação vivenciada pela Roraima Energia foge à condição normal de mercado e decorre de fatos exógenos e alheios à vontade de gestão da empresa, mas com impacto relevante para a sua operação. Em que pese ter sido possível equacionar financeiramente a sua posição contratual no passado, seja pelas exceções temporárias, seja pela conveniência de estar submetida a um preço de liquidação alto, entendo que esse risco não lhe deveria ser imputado. Portanto, entendo razoável e necessária a ação da ANEL para neutralizar esse risco para as operações futuras da empresa, até o equacionamento das questões associadas à sua interligação. A oportunidade em que os riscos existentes passarão a ser ordinários e próprios da prestação do serviço de distribuição. Tal entendimento é convergente com o posicionamento da SIEM na nota técnica 79, que propôs a intervenção da ANEL para a solução do problema. Após análise de diversas alternativas, a SM recomendou a sessão compulsória dos CCARs da Roraima Energia para as demais distribuidoras do SIEM, na proporção de suas cargas, até que se conclua a interligação da concessionária ao SIEM. A principal vantagem desta proposta é diluir o impacto da sessão entre todos os agentes de mercado. Considerando-se que trata de um montante pequeno relativamente ao tamanho do ambiente regulado, não é de se esperar que essa sessão gere consequências relevantes para os agentes individualmente. Não obstante, entendo que a energia recebida pelas distribuidoras deve ser considerada como sobra involuntária caso ocorra, mediante observação do princípio do máximo esforço para as distribuidoras adequar o seu nível de contratação, conforme estabelece o artigo 6º da Resolução 453 de 2011. Dessa forma, fica mantida a neutralidade dos seccionários aos efeitos deste ato. O rateio deve ser realizado com agentes de distribuição com carga registrada em janeiro de 2019 e a base utilizada serão os 12 meses de 2018. Avaliando a tabela, perceba-se que todos os impactos estão na segunda casa decimal. De fato, não vislumbramos como um impacto significativo. E caso hoje haja, como já foi falado, essa sobra será considerada como involuntária. A energia recebida pelas distribuidoras cotistas será determinada pela cota calculada multiplicada pelos montantes contratados registrados para Roraima Energia, excluindo montantes vendidos em MVE na forma da CCEARC. A título de exemplificação, até a contabilização de abril de 2019, o volume de energia do CCEAR associado à Roraima Energia girava em torno de 63 megawatts médios, podendo aumentar em razão da entrada de máquinas da usina de Belo Monte. Com a aplicação das cotas estabelecidas na tabela 2, a distribuidora agente da CCEARC, com a maior carga no SIM, seria a Enel São Paulo, que receberia 6,1 megawatts médios. E a distribuidora agente da CCEARC com a menor carga, a 4CEL receberia 0,006 megawatts médios. Dentre as vantagens dessa proposta destaca-se resolução imediata e definitiva da questão das sobras da Roraima Energia, com menor repercussão possível ao consumidor final, pois o impacto financeiro da sobrecontratação se equipara ao impacto financeiro alocado à CCEARC. mitigação do problema do carregamento financeiro da Roraima Energia entre os processos tarifários. Preservação dos mecanismos de gestão contratual vigentes, qual seja MCSD e MVE, que não terão sua sistemática afetada. Um dos pleitos da Roraima Energia é que alterássemos esses mecanismos. Entendemos que a proposta trazida mantém os dois instrumentos ígidos sem necessidade de alteração. Uma maior capacidade de gerenciamento de sobra por todos os agentes de distribuição, podendo, inclusive, ter benefícios na venda dessa sobra no MVE. E, por fim, a transferência de energia na forma de CCEARC tende a reduzir o preço médio de compra das distribuidoras, dado que o custo médio da Roraima Energia é pequeno em razão da energia vinda dos CCEARs da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por fim, tendo em vista que a solução proposta encerra a discussão relativa à sobra contratual da Roraima Energia, não cabe avaliação dos demais pleitos do agente que sugerem excepcionalização de regras como flexibilização do limite imposto pelo inciso 3 do artigo 4 da resolução normativa 824 de 18 no sentido de aprovar que toda a carga contratada pela Roraima Energia nos CCEARs para o ano de 19 possa ser declarada no MVE. 2. Autorização de forma excepcional e provisória a flexibilização do disposto no artigo 1º da resolução 711 de 16 a fim de que a Roraima Energia possa celebrar acordos bilaterais dos CCEARs vinculados a empreendimentos de geração independentemente de possuir ou não unidades geradoras em operação comercial. Por fim, passo a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta dos processos 48.500 005055 de 18 e 48.500 006447 de 17 voto por indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela Roraima Energia com vistas à desobrigação da requerente do pagamento de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado enquanto perdurar a não conexão ao sistema interligado nacional. Em função do julgamento do mérito conhecer e dar parcial provimento aos requerimentos administrativos de mesma autoria apresentado no âmbito dos processos 48.500 005055 de 2018 e 48.500 006447 de 2017 com vistas a primeiro autorizar o parcelamento das dívidas da Roraima Energia referentes ao pagamento das penalidades apuradas na CCEE em até seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês pró-rata-dia autorizar a cessão do CCEAR celebrados pela Roraima Energia para os agentes de distribuição do SIM nos montantes remanescentes dos seus contratos a cada ano na proporção da tabela 2 apresentada no voto anualmente na forma da CCEARC a partir de janeiro de 2019 até a efetiva interligação da distribuidora ao sistema interligado nacional. 3. os montantes recebidos como sobre contratação involuntária mediante observação ao princípio do máximo esforço por parte das concessionárias de distribuição para adequar o seu nível de contratação conforme estabelece o artigo 6º da resolução normativa 453 de 2011 e por fim determinar que a CCEE recontabilize as operações de compra e venda de energia entre janeiro e dezembro de 2019 considerando as sessões celebradas entre a Roraima Energia e os agentes de distribuição do SIM de que trata o item 2 do presente voto é o voto em discussão só fazer aqui um registro de parabenizar tanto o relator quanto a SRM na solução proposta uma que em que pese a gente ter aí pedidos da própria concessionária de rescisão desses contratos CCAR mas rescindir esses contratos seria imputar a concessionária e todos os consumidores de Roraima não poder num longo período acreditamos que não vai ter mais energia tão barata quanto a que foram compradas esses CCAR então essa solução de por um período deixar esses contratos no mercado e retornar assim que a interligação acontecer é algo que deve ser louvável principalmente por estar protegendo os consumidores de Roraima somente esse ponto que eu gostaria e parabenizar o doutor Sandoval pela solução dada são vários itens mas eu creio que convergem com o que a distribuidora solicitou bem obrigado diretor Efraim mas também faço coro ao trabalho excelente feito pela SRM na pessoa do superintendente e a equipe envolvida de fato foi uma solução buscada que privilegia o mecanismo do leilão na aquisição de energia mais barata e que nós temos uma situação conjuntural como bem colocado aqui que é a questão da conexão de Roraima ao sistema interligado nacional que quando for equacionada temos contratos aí de um tempo bastante elevado 20 anos esses contratos e que o consumidor do estado de Roraima falar o uso dessa energia mais barata quando a distribuidora puder fazer uso dessa energia e também o fato de não trazer impacto significativo eu diria até não traz impacto a nenhuma distribuidora uma vez que o nível de sobrecontratação é pequeno e os mecanismos de descontratação instituídos pela agência poderão mitigar esse efeito em votação voto voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes é 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 votelar interposto pela Roraima Energia com vistas a desobrigação da requerente do pagamento de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CC e AR enquanto perdurar a não conexão ao sistema interligado nacional em função do julgamento do mérito conhecer e dar provimento parcial aos requerimentos administrativos de mesma autoria apresentadas no âmbito dos processos 48.500 0050 55 de 2018 e 48.500 006447 de 2017 e demais itens conforme prolatado pelo relator próximo item senhor secretário item 4 da pauta processo 48.500 002111 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da companhia energética do Maranhão SEMAR a vigorar a partir de 28 de agosto de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz apresados diretores a SEMAR concessionária do serviço público distribuição de energia elétrica atende cerca de 2,55 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 3,36 bilhões foram seguidos os ritos de cálculos e encaminhamento para o conselho de consumidor senhor diretor exerceu o relatório senhor procurador sem manifestação jurídica apenas aplicação direta do contrato de concessão e do PRORET chamar a apresentação técnica da SGT boa tarde senhores diretores secretário-geral procurador-geral demais presentes em nome da SGT vou falar sobre os aspectos técnicos relacionados ao reajuste tarifário de 2019 da SEMAR a SEMAR atende todos os municípios do estado do Maranhão uma população de 7,04 milhões de habitantes são 2,55 milhões de unidades consumidoras das quais 664 mil são residenciais baixa renda 1,63 milhões residenciais não baixa renda portanto temos aí uma relação de 30% dos residenciais baixa renda uma das maiores relações do país para consumidores baixa renda dentro de uma mesma área de concessão 153 mil consumidores comerciais industriais 69 mil rurais e somente 2,55 da receita oferida pela concessionária proveniente de consumidores livres a receita anual no último ano tarifário foi de 3,35 bilhões de reais mais um reajuste negativo deliberado hoje com efeito médio de menos 3,82% e esse gráfico representa os itens de custo que levaram a esse efeito temos aí um efeito positivo da distribuição que decorre da atualização da parcela B pelo IGPM o IGPM acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,39% os custos de transmissão contribuíram com aumento de 1,04% os encargos setoriais basicamente pela variação dos itens da CDE contribuíram com uma queda de 4,29% custo de energia caiu um pouco e contribuiu com uma redução de 1,21% os financeiros que entram nesse ano contribuíram com aumento de 7,50% e a retirada dos financeiros do processo anterior do ano anterior que eram positivos agora tem um efeito negativo neste reajuste portanto aí está os efeitos entre o grupo A e o grupo B e o efeito geral de menos 3,82% em relação aos encargos setoriais como já foi dito os principais itens que levaram a redução dos encargos como um todo foram os itens relacionados a CDE sobretudo ali a CDE conta CR em função da antecipação da quitação proveniente do acordo concluído com os bancos credores então só está sendo considerado somente uma parcela das 12 parcela esta que vai ser paga em setembro então será a última parcela a ser paga da conta CR só a redução desse encargo contribuiu com uma redução de 3,81% e o impacto no reajuste da agregação de todos os encargos foi de 4,29% negativos em relação a compra de energia observamos uma queda de 6,2% no preço de energia relacionada aos CCAR sobretudo em função da redução da cobertura da parcela variável dos CCAR por disponibilidade cuja metodologia foi alterada após a publicação da resolução 2551 que tratou dos adicionais e de bandeira tarifária essa redução do custo dos CCAR impactou em menos 1,88% além disso houve uma subida discreta dos custos com as cotas da lei 1278 que contribuíram com um aumento de 0,25% o impacto no reajuste da soma de todos os contratos de energia foi então de menos 1,21% em relação a parcela B ela foi atualizada pelo IGPM acumulado no período de 6,39% descontado do fator X de 1,69% portanto a variação da parcela B considerada neste reajuste da SEMAR foi de 4,70% o impacto da variação da parcela B no reajuste foi de 1,97% e vale ressaltar a participação da parcela B na receita total da SEMAR 45% uma das maiores do país basicamente essa grande participação decorre da grande extensão territorial do estado do Maranhão aliado a uma baixa densidade de carga ou seja um baixo consumo por ativo físico e por unidade de consumidora além da composição do mercado que é composta majoritariamente por consumidores de baixa tensão como vimos no primeiro slide quase não há receita associada aos consumidores de alta tensão então em vista disso os custos unitários associados à rede de distribuição a SEMAR são muito elevados esse slide mostra os componentes financeiros associados aos itens observados na conta bandeiras portanto aí teríamos um custo total de 218 milhões no período tarifário levando ao impacto de 6,52% relacionado aos itens de custo observado na bandeira sobretudo o risco hidrológico das usinas repactuadas e das usinas cotistas vale lembrar que a SEMAR por estar na região nordeste não adquire energia da usina de Itaipu quando consideramos a receita de bandeira adquirida pela alocada concessionária no período tarifário e a previsão de risco hidrológico alocada no processo tarifário do ano anterior esse custo que levaria um impacto de 6,52% leva somente ao impacto de 0,18% essa última parte mostra os demais componentes financeiros não associados aos custos de bandeira tarifária você vê a energia e itens não cobertos pelas bandeiras e basicamente previsão de risco hidrológico para os próximos 12 meses que estão contribuindo então uma soma de todos os componentes financeiros no impacto de 7,5% aqui uma evolução da tarifa residencial B1 da SEMAR ela está caindo de 656,02 para 630,18 e uma variação acumulada nos últimos 10 anos de 53,28% portanto abaixo dos índices oficiais oficiais inflacionários e GPM e IPCA o GPM variou no mesmo período 83,18% enquanto o IPCA variou 75,65% aqui a mudança a variação da SEMAR no ranking de tarifas do Brasil ela até então ocupava a sexta posição com essa redução tarifária passa a ocupar a nona posição no ranking por fim o gráfico de pizza que mostra a composição dos custos da SEMAR sem contributos no gráfico à direita vale destacar o peso do custo da energia com 30,4% e o peso da parcela da distribuição pelos motivos já comentados levando a um custo de 33,5% na receita total além disso os tributos ICMS e Piscofins pesam em 25,6% na conta dos consumidores é isso muito obrigado senhores diretores feita a apresentação agradecer o doutor Otávio e a toda a SGT e aqui o que me cabe é fazer agradecimentos com relação à condução do processo e dizer para os senhores que primeiro é uma felicidade depois de uma escalada de aumentos sempre muito positivos com relação a SEMAR hoje a gente está experimentando conceder um reajuste negativo em que a gente vai ter um resultado de menos 3,82% na tarifa de todos os maranhenses mas geralmente nos processos tarifários a gente tem a legitimação pelo conselho de consumidores em sua maioria que participam aqui da modelagem fazendo sustentação oral e nós não tivemos hoje aqui o conselho de consumidores mas nós tivemos aqui três atores essenciais um o doutor sandoval por maranhense de natureza assim que o processo foi sorteado para a gente quis acompanhar para e passo tanto o reajuste tarifário quanto a condução do relator nesse processo na qual nós devemos aí todo o agradecimento e a contribuição para a gente poder ter chegado nessa casa de 3,82% então só dizer para todos os maranhenses que nos ouvem aqui pela nossa rede mundial de computadores que estão bem representados senhores diretores aqui pelo diretor sandoval que nos auxiliou na condução desse voto também tivemos a participação que entrou em contato conosco do deputado presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão deputado Otelino Neto e também uma participação inusitada de um vereador de Porto Franco Maranhão vereador Rubens de Sá isso dá legitimidade ao processo e nos garante a representatividade do povo também já consubstanciado pelo conhecimento que a SGT dá ao Conselho de Consumidores feitos esses agradecimentos senhores passam diretamente ao voto diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 21.11.2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme inuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR Companhia Energética do Maranhão a vigorar a partir de 28 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3.82% sendo 3.89% para os consumidores em alta tensão e 3.81% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da SEMAR estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de índices de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a SEMAR de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão bem doutor Efraim parabéns pela condução do voto na realidade muito dos votos trazidos hoje na sua grande maioria eles trazem reduções tarifárias e de fato temos bastante alegria em participar dessas deliberações que são o resultado fazem parte do resultado de um esforço realizado pela ANEL no seu corpo de diretores e equipe técnica que visualizou algumas alternativas algumas possibilidades para desonerar a tarifa de energia elétrica do brasileiro aqui no caso no estado do Maranhão eu apenas destacaria que esse esse reajuste negativo hoje desse deliberado ele é o menor reajuste é o menor reajuste da década claro nós temos aqui em 2013 ocorreu um reajuste negativo de menos 23.10% mas ele foi um reajuste artificial uma vez que no ano seguinte ele foi revertido com 22.10% decorreu de uma ruptura estrutural do modelo do setor elétrico por meio da publicação da medida provisória 579 esse resultado hoje sim tem uma fundamentação técnica uma justificativa que mostra que esse reajuste negativo é um reajuste de fato real ou seja suportado por uma análise técnica robusta e que tem a sua como resultado o trabalho feito por essa agência então de fato eu tinha conversado com o relator diretor Efraim acompanhando o resultado desse reajuste tarifário porque conhecemos a realidade do povo do estado do Maranhão mas não apenas do Maranhão do Nordeste de uma forma geral Nordeste aqui do nosso procurador geral que é de Pernambuco então é uma região que de fato recebe bem esse reajuste hoje sendo deliberado então muito obrigado pela condução do trabalho em votação acompanha o relator também volto com o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o reajuste tarifário da companhia energética do Maranhão na forma de a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR companhia energética do Maranhão a vigorar a partir do 28 de agosto de 2019 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,82% sendo menos 3,89% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 3,81% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicadas aos consumidores e usuários da SEMAR C estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo DITES e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a SEMAR de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item antes de passar o próximo item gostaria de informar que o item 6 foi retirado da pauta próximo item item 2 processo 48.500.0021.02 barra 2019 traço 73 assunto reajuste tarifário anual da Força e Luz Coronel Vivida Limitada Força e Céu a vigorar a partir de 26 de agosto de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores reajuste da Forcel concessionária de serviço público de divisão de energia elétrica atende aproximadamente 7,8 mil unidades consumidoras em 2018 teve reajuste na casa de quase 30% 29,86 foram calculados todos os parâmetros desse reajuste que foi repassado ao Conselho de Consumidores em 9 de agosto é o relatório Procuradoria também aqui sem manifestação jurídica Senhores diretores vou chamar aqui a equipe da SGT que hoje está aqui dedicada só ao nosso gabinete boa tarde vamos falar agora sobre o reajuste da Forcel a Forcel é uma concessionária que compreende apenas o município de Coronel Vivida no Paraná ela tem em torno de 7.800 unidades consumidoras sendo das quais 6.100 residenciais e dessas 6.100 6,7% são consumidores de baixa renda totalizando em torno de 408 apenas a receita anual dela é de 21,5 milhões cujo consumo gira em torno de 66,7 mil megawatt hora dos quais 38,6% são de consumidores livres após utilizarmos os cálculos derivados do contrato de concessão e das regras aprovadas no PRORET nós chegamos a um efeito médio de 8,23% se separarmos em alta e baixa tensão nós temos alta tensão em 9,48 e baixa tensão em 7,26 essa diferença deve-se pela a composição dos custos de tours de TE sendo que na alta tensão como tem muito consumidor livre ele não capta a redução dos custos da CDE e portanto tem maior dificuldade de você diminuir a partir do momento que foi reduzido o valor da CDE esse 8,23% ele na verdade ele foi composto a partir desses custos dos encargos setoriais menos 1,78% a redução também dos custos de distribuição em menos 0,19% e o efeito da retirada dos financeiros do ano anterior em menos 4,93% essa redução ela foi compensada pela majoração dos custos da transmissão em 0,27% dos custos de aquisição de energia em 1,99% e dos componentes financeiros em 2,87% os encargos setoriais eles devem ser essa redução a antecipação da CDE conta CR e da extinção da CDE decreto nos custos de aquisição de energia tem principalmente o contrato bilateral que é feito pela COPEL e cujo processo tarifário aconteceu agora no mês de julho e teve um pequeno reajuste a Itaipu além também da aumento das costas do CCGF o que mais chama atenção realmente são os componentes financeiros e aí agora faço uma pausa ao processo tarifário de 2019 para falar de 2018 em 2018 tinha-se um cálculo tarifário em 36,79% a empresa solicitou que houvesse a suspensão da cobertura para o encargo de SSR e também não fosse colocado no cálculo a previsão de risco hidrológico esse valor que ficou diferido ele hoje ele está vindo em forma de componentes financeiros pois o que não foi da cobertura de SS vem agora dentro da CVA em cargos e não houve também a reversão do risco hidrológico desses 12,87% ele representa 6,3% está vindo esse impacto vindo de 2018 então na verdade nós teríamos aí quase a metade se só o processo de 2019 tivesse sido levado em consideração além disso a gente tem a CVA processamento e energia e a previsão de risco hidrológico que depois detalharei mais à frente bom a todo esse cálculo então nós temos o 8,23 falando dos encargos setoriais o que mais nos chama atenção é a redução da conta CR em menos 6,11% devido a antecipação do seu pagamento e positivamente nós temos a CDE a uso que teve uma RTE agora em 2018 que estão majorando em 2,06% e a ESS também R que está em 1,94% totaliza no impacto no reajuste nos encargos setoriais em menos 1,78% para os custos de compra de energia não há nenhum tipo de contrato que tenha realmente sido acima das expectativas estão todos bem comportados mas destaca-se o bilateral que teve impacto de 0,8% e Itaipu 0,64% totalizando o impacto no reajuste de 1,99% levando em consideração todos os contratos sim em relação a parcela B é uma forcel ela assinou fez assinou os novos contratos em 2015 e então ela tem um novo cálculo de parcela B essa parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X nós estamos apuramos para o IPCA nesse processo tarifário 3,22% e o fator X somando todos os treinos componentes em 2,11% o que acabou por majorar a parcela B em 1,11% mas em relação ao impacto é em menos 0,19% e a participação na receita fica em 27,15% aos componentes financeiros primeiro nós tratamos aqui dos itens que são observados pela conta da bandeira então esses itens eles somados deu um impacto de 9,52% com o recolhimento da bandeira ao longo do período tarifário ficou em menos 5,6% como a forma antecipada de custear esses 9,52% contudo não tivemos a ajuda da previsão do risco hidrológico também porque é o que foi diferido no ano de 2018 então a bandeira ela só conseguiu pagar 5,60% dos 9,52% restando 3,91% somando a todos os outros itens que não foram observados na conta bandeira nós chegamos a totalização dos 12,87% em relação às tarifas do B1 residencial ao longo dos 10 anos nós temos que houve um acréscimo de 76,49% sendo que IGPM 83,18% e IPCA 75,65% no ranking das tarifas B1 residencial hoje a Fossel ocupa 22º lugar de 53 empresas concessionárias passando com esse reajuste de 2019 a 619,01% a 13ª colocação e o B1 residencial ele está variando em torno de 6 desculpa 6,19% por fim a composição das tarifas com e sem tributos destaca-se ao custo da energia em 32,9% sem tributo com tributo ela cai um pouco em 22% os tributos os impostos eles ocupam 33% a maior parcela dividindo em CMS, PIS e CONFIS o custo da distribuição com os impostos ele vai a 18% e os encargos tanto os encargos setoriais como o custo de transmissão em 13,3% bom, era o que eu tinha que falar para vocês a respeito da Forcel só agradecer a SGT creio que a gente está falando aqui de uma concessionária que tinha algo em torno de 36% por um pedido de diferimento foi para a casa de um reajuste no ano passado na casa dos seus 29 e hoje nós estamos a praticar um reajuste na casa de 8,23 não é um reajuste negativo igual os demais que passaram por esse colegiado hoje mas a gente observa uma melhora muito grande tivemos reversão de efeitos financeiros tivemos um impacto de 6% aproximadamente na questão da conta CDE a CR isso contribuiu muito para a gente estar nessa casa de 8,23 mas a gente aqui está lidando com uma concessionária muito pequena nem que os efeitos de ganho de escala eles acabam sendo prejudicados devido à dificuldade pela dimensão e pelo atendimento dessa área de concessão de coronel coronel vivida então senhores diretores passo direto ao dispositivo de voto só um outro ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores diretores é a questão dos tributos na casa de 28,4% de CMS aproximadamente e a gente está falando aí somando em CMS piscos confins na casa de 33,2% chama atenção nesse ponto pela agenda que a ANEL está abraçando desoneração tarifária em que a gente pretende aí ter a sensibilidade dos governantes no sentido de a conta de energia elétrica ela não ser a carregadora de tantos custos que não são verdadeiramente inerentes à energia elétrica mas aí só também trazendo aqui para um ponto de reflexão que nos últimos 10 anos a conta de energia ela está em patamares de GPM e IPCA na evolução desses últimos 10 anos que são os dois indicadores inflacionários que o setor elétrico costuma comparar diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 21.02.19.73 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Forcel Força e Luz Coronel Vida Limitada a vigorar a partir de 26 de agosto de 2019 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8.23% sendo 9.48% para os consumidores em alta tensão e 7.26% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Forcel homologar em R$ 134.725,70 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Forcel de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator declara que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Forcel a vigorar a partir de 26 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,23% sendo 9,48% para os consumidores em alta tensão e 7,26% para os consumidores em baixa tensão e os demais itens conforme proclamado pelo relator próximo item item 3 da pauta processo 48.500 0021 05 barra 2019 traço 15 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da Energiza Paraíba distribuidora de energia S.A. EPB a vigorar a partir de 28 de agosto de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz Srs. Diretores Energiza Paraíba distribuidora no ano de 2018 teve reajuste na casa de 15,73% e em 2019 em 9 de agosto de 2019 a superintendência de gestão tarifária encaminhou ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo relativo ao reajuste tarifário de 2019 conforme dispõe resolução normativa 652 mediante a nota técnica 5.1 de 9 de agosto a SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário é o que se tem a relatar Procuradoria também aqui sem manifestação jurídica convidar aqui a SGT para nos ajudar no voto Bom, boa tarde a todos meu nome é Leonardo de Araújo Silva eu venho em nome da SGT apresentar o resultado do reajuste tarifário de 2019 da Energiza Paraíba EPB Bom, a Energiza Paraíba atende 216 municípios do estado da Paraíba uma população de 3,3 milhões de habitantes isso corresponde praticamente a totalidade do estado com exceção de 6 municípios na região central próximos ao município de Campina Grande que região atendida pela Energiza Borborema o número de unidades consumidoras é de 1,43 milhão sendo que 354 mil são unidades residenciais de baixa renda 826 mil residenciais não baixa renda 97 mil unidades comerciais industriais 134 mil unidades rurais a receita anual é da ordem de 1,9 bilhão de reais sendo que 3,1% dessa receita advém de consumidores livres de pronto a gente apresenta o reajuste calculado pela SGT que corresponde ao efeito para o consumidor de menos 4,27% esse efeito para o consumidor naturalmente decorre da variação dos diversos itens da tarifa que estão indicados aí no gráfico os três primeiros itens são os itens correspondentes a parcela A encargos setoriais transmissão e energia com variações efeitos tarifários de menos 5,19 1,1% e menos 0,36% na sequência está o impacto da parcela B distribuição com 1,84% na quinta barra do gráfico nós temos campanhas financeiras com efeito de 5,32% e tendo em vista que esses componentes financeiros perduram na tarifa por apenas um ano naturalmente quando eles são retirados no processo tarifário ocorre aquele efeito da retirada dos financeiros anteriores no caso aquela barra menos 6,99% decorre da retirada dos financeiros do processo tarifário de 2018 o efeito para os diferentes sobre grupos de consumidores não é homogêneo para o grupo de alta tensão grupo A o efeito deverá ser de menos 4,4% enquanto que para os consumidores de baixa tensão grupo B o efeito é de menos 4,23% então a gente passa agora um detalhamento de cada um daqueles componentes da tarifa começando pelos encargos setoriais com relação aos encargos aqueles que mais afetam o reajuste são os ligados a CDE CDE uso CDE decreto CDE conta CR a CDE uso teve um aumento está tendo um aumento na cobertura de 41 milhões para 52 milhões o que implicou um efeito de 0,55% decorrente da aplicação dos valores homologados na resolução 2510 de 2018 a CDE decreto é aquela cujo fim do recolhimento ocorreu em março desse ano portanto os valores considerados no atual reajuste são a cobertura nula e isso explica a variação de menos 1,32% e por último a CDE conta CR é aquela que a gente a NEL é promover a antecipação da quitação do empréstimo então no processo atual a gente está considerando a cobertura apenas de 1,12 avos da cobertura do processo tarifário de 2018 o que implicou numa variação no impacto de menos 4,71% então a soma de todos os efeitos de todos os encargos setoriais foi de menos 5,19% passando agora para o outro item da parcela A custos de compra de energia essa tabela resume ali todas as modalidades de contrato de energia que a concessionária tem a gente dá destaque aqui nessa tabela principalmente o primeiro a primeira linha ali que a gente tem uma redução dos montantes contratados e essa redução decorre do término do suprimento do 13º leilão de energia existente e também ali consta uma variação no custo dessa energia que também decorre desse término do suprimento do 13º leilão de energia existente e também a redução da cobertura dos contratos por disponibilidade como o Otávio salientou na apresentação referente a semar essa primeira linha implicou uma variação negativa do reajuste de menos 1,33% e o outro item que indicou uma variação aqui foi relacionado às cotas tem uma variação no montante de cotas da área de distribuição e também uma variação positiva no valor dessas cotas e isso ocasionou um impacto no reajuste de mais 0,62% o impacto total dos itens relacionados à compra de energia é portanto menos 0,36% negativo com relação à transmissão aqui houve uma variação positiva na transmissão decorrente das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão homologadas pela ANEL nas resoluções 2.562 e 2.565 felizmente a parcela de transmissão ela não tem uma participação tão significativa na composição da tarifa e esse efeito não foi tão expressivo de 1,1% de impacto agora a gente passa para a parcela B por se tratar de um reajuste tarifário a parcela B é simplesmente atualizada pelo índice inflacionário no caso o IGPM porque a concessionária tem o contrato antigo é o índice que consta do contrato de concessão menos o fator X então o valor da parcela B considerado no reajuste tarifário anterior era de 717 milhões considerando a avaliação portanto do GPM menos o fator X a parcela B está sofrendo uma variação de mais 4,99% e tendo em vista que a parcela B representa aproximadamente perto de 40% da participação da receita o impacto disso no reajuste foi de mais 1,84% agora a gente passa para os componentes financeiros começando pelos itens que são observados nas bandeiras tarifárias então ali o primeiro item é o efeito CCRD decorrente da acionamento de térmicas custos de acionamento de térmicas além da cobertura conferida no processo tarifário anterior na sequência tem os três itens da CVA energia risco hidrológico ali o quarto item é zero porque por se tratar de uma concessionária do nordeste ela não tem contratos de energia com aquela usina depois CVA EER ESS e por último ali o resultado do mercado de curto prazo a concessionária está um pouco sobrecontratada e aquilo a receita decorrente da venda dessa energia excedente no mercado de curto prazo gerou uma receita de 28 milhões então considerando esses primeiros itens a gente teria um custo ali a concessionária teria que arcar com um custo de 96 milhões no período tarifário porém durante esse último ano houve recolhimento de bandeiras sendo que desse montante recolhido 53 milhões ficaram de concessão e também tem o componente de reversão do risco hidrológico considerado no processo tarifário de 2018 de forma que até considerando todos esses itens mostrados aí houve uma receita excedente de 5,3 milhões e o custo não coberto antecipadamente foi de 0,26% considerando os itens observados pelas bandeiras tarifárias na sequência tem os demais itens não observados pelas bandeiras você vê a energia e itens não cobertos pelas bandeiras destacando também a previsão do risco hidrológico para que o próximo reajuste não seja a gente tenha o que compensar ali na naquela conta mostrada acima e nesse processo também tem uma conta ali que é a reversão da antecipação do MCP de 2018 houve um financeiro positivo em 2018 e agora a gente está revertendo esse financeiro o impacto total dos itens financeiros é de 5,32% com relação a evolução da tarifa B1 residencial convencional esta ao longo de 10 anos teve a variação inferior aos índices inflacionários ela variou 62,51% enquanto que o IGPM e o IPCA variaram respectivamente 83,18% e 75,65% com relação ao ranking ao ranking de tarifas dado o reajuste positivo ela está saindo da 23ª posição do ranking para a 34ª posição do ranking então a tarifa B1 residencial convencional está variando de 571,77% para 545,40% aqui a gente apresenta a composição das tarifas assim como destacado para semar a parcela B tem uma participação significativa na receita total da concessionária e um outro item de destaque aqui é o peso dos tributos que para essa área de concessão é de 30,3% o valor é consideravelmente alto dito isso eu concluo a apresentação e passo ao diretor relator muito obrigado agradecer o doutor Leonardo SGT e senhores diretores considerando a explanação do doutor Leonardo já explorou e trouxe todos os pontos de atenção que nós merecemos dar a esse processo passo diretamente ao dispositivo com a reflexão daquilo que a gente já vem falando em todos os processos tarifários e relacionado a volatilidade das tarifas a gente observa que um ano a gente tem acima de 15% e agora a gente está aí a fazer um reajuste na casa negativa mas também sempre mantendo a tarifa dentro dos patamares do IGP-MPCA diante do exposto e do que consta nos atos do processo 48.500 21.05.2019 traz 15 voto pela emissão de resolução homologatória conforme no Tanex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas de energia para a Energiza para a IBA distribuidora de energia a vigorar a partir de 28 de agosto de 2019 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,27% sendo menos 4,40% para os consumidores em alta tensão e menos 4,23% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários da EPB e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e por último homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE AEPB de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em votação voto com o relator também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba distribuidora de Energia a vigorar a partir de 28 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,27% sendo menos 4,40% para os consumidores em alta tensão e menos 4,23% para os consumidores em baixa tensão e os demais itens conforme diretor relator próximo item item 7 da pauta processo 48.500 0.28 60 barra 2019 traço 91 proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta das regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 diretora relatora Elisa Basso Silva as regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação SCL foram aprovadas na forma de 23 módulos por meio de 3 resoluções normativas quais sejam 428 de 2011 456 de 2011 e 511 de 2012 desde então alterações nessas regras inclusive com a criação de novos módulos foram promovidas por meios das resoluções que estão descritas a seguir as regras aplicáveis ao SCL com vigência a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia referentes ao mês de janeiro de 2020 constam do anexo 2 da resolução normativa 832 de 2018 e são denominadas regras de comercialização versão 2020 a câmara de comercialização de energia elétrica em 4 de junho de 2019 por meio da correspondência 696 encaminhou proposta de alterações dos seguintes módulos das regras de comercialização versão 2020 contratos tratamentos de exposições encargos comprometimento de usinas penalidades de energia cálculo do desconto aplicado a TURG e TURG receita de venda de CCAR reajuste dos parâmetros de receita de CCAR contratação de energia de reserva mecanismo de compensação de sobras e déficits e mecanismo de venda de excedentes em 24 de junho de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado da SRM por meio da nota técnica 82 de 1º de julho de 2019 discriminou as principais propostas de alterações encaminhadas pela CCE além dos aprimoramentos propostos pela CCE a SRM por meio da citada nota técnica identificou a necessidade de aprimoramentos adicionais nos módulos do mecanismo de venda de excedentes e encargos das regras de comercialização versão 2020 posto isto destaco que alguns documentos foram anexados à nota técnica número 82 a saber anexo 1 relatório de análise de impacto regulatório número 7 anexo 2 minuta de resolução normativa anexo 3 descrição das alterações nas regras de comercialização versão 2020 20.2.0 anexo 4 a 14 minutos das novas versões dos módulos enviados pela CCE é o que cabe relatar procuradoria nesse momento não temos manifestação jurídica trata-se de abertura de audiência pública para colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de complementação das regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 voto para que seja instaurada audiência pública na modalidade de intercâmbio documental em uma única fase a ser dividida em duas partes a primeira parte com duração de 30 dias com o objetivo de colher subsídios e contribuições à elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela agência nacional de energia elétrica para aprimoramento das regras de comercialização 2020 a segunda parte terá duração de 15 dias para oportunizar manifestações relativas apenas as contribuições recebidas na primeira parte da AP chamo a apresentação técnica da SRM para detalhar esses aprimoramentos boa tarde a todos vou detalhar um pouco o que é o escopo dessa proposta de audiência pública tratando das regras de comercialização para 2020 primeiro eu vou só fazer um histórico que no ano passado na audiência pública 20 de 2018 a gente abriu ela para aprovar as regras para 2019 já considerando o preço horário o PLD horário durante a audiência teve ocorreu a postergação do preço horário e naquele momento a gente optou por aprovar uma regra para 2019 e já aprovar as regras para 2020 já adaptadas ao preço horário aí nessa oportunidade agora nessa audiência que a gente está abrindo agora estão sendo feitos outros adequações da regra ao preço horário principalmente em virtude da demissão da resolução 824 que é a que tratou do MVE que no ano passado a gente fez uma versão sem considerar o preço horário para ela e agora a regra 2020 está sendo adaptada o modo do MVE está sendo adaptado ao preço horário também então essa parte de compatibilização da regra 20 com as resoluções com a resolução do MVE é um dos principais assuntos além disso essa audiência pública vai tratar da adequação das regras para a operacionalização do décimo leilão de energia de reserva que tem onde poderia participar também PCHs e do vigésimo leilão de energia existente que tinham alguns detalhes de atualização de preço diferente dos demais leilões de energia existente além disso a regra vai prever a possibilidade de declaração de CV ou inferior de referência pelas usinas que é uma regra que está tratada na resolução 843 de 2019 agora e uma alteração que a gente está promovendo está em virtude de contribuições que a gente recebeu na regra do ano passado diz respeito ao MVE que é o mecanismo de venda de excedentes e a possibilidade de oferta de múltiplos lances pelos agentes para cada produto do mecanismo além disso a gente está propondo a alteração do critério de desempate que hoje tem uma previsão do critério de desempate pelo tamanho dos lotes e tendo em vista que o leilão não vai ser por envelope ele é um físico via sistema não tem necessidade de ter esse critério de desempate além disso no ano passado já o pessoal o mercado solicitou que houvesse a possibilidade de um produto a ser afetado no final de cada ano um produto para o segundo semestre do outro ano aí a gente está prevendo essa possibilidade também em relação aos múltiplos lances o único detalhe que a gente está que a gente está sugerindo em relação aquilo que foi encaminhado pela CCE é que no fechamento do leilão o preço pago pelos participantes não seja o preço de equilíbrio do mecanismo mas sim o preço de bid de cada um isso para a gente tentar evitar a possibilidade de haver em múltiplos lances diminutos com o objetivo único de reduzir o preço de fechamento do leilão além desses pontos a regra também está tratando de fazer alguns pequenos ajustes em relação a ressarcimento de disponibilidade programada de usina atrasada do 18º lei em diante essas usinas elas têm uma franquia de três anos em relação a disponibilidade programada ajuste também no cálculo do atraso de usinas leiloadas antes de 2011 que um pedaço da regra havia sido excluído em 2017 porque as usinas já tinham todas as entradas de operação mas as usinas de Camassari 2 e P102 que foram objeto de decisão judicial tiveram o início de suprimento prorrogado então essa regra está tendo que voltar agora além disso tem um ajuste na descrição de agentes autoprodutores no cálculo no caderno de desconto é só um ajuste de texto mesmo está tendo um ajuste também para melhorar o cálculo da receita fixa dos agentes que participaram dos primeiros leilões de reserva onde tinha reconcilidação quadrienal depois do final de cada quadriênio a receita o montante de venda desses agentes é recalculado e naturalmente a receita fixa também só que por conta da defasagem das liquidações das contabilizações de energia de reserva em relação ao MCP estava dando uma diferença no cálculo do primeiro mês no primeiro mês após quadra quadriênio agora está sendo corrigido e também o outro aprimoramento em relação a reapuração de energia de reserva porque a energia de reserva pode ser cedida e a regra era toda relativa as sessões eram sempre valores percentuais em relação à energia gerada pela usina e quando ocorria alguma recontabilização isso era um problema porque alterava o montante cedido aí a CCE está fixando os valores ao invés de ser uma proporção é um valor fixo para facilitar quando houver alguma recontabilização e por fim uma compatibilização que a gente está colocando na regra em relação ao cálculo de consumo líquido dos agentes consumidores assim como autoprodutores porque na regra hoje existem duas formas diferentes de calcular o consumo líquido uma que está sendo aplicada a encargo de serviço de sistema e considera a geração total da usina e uma outra forma que está sendo aplicada no módulo de alocação de geração própria que impacta no pagamento de CDE Proinfa e CCC e para esse caso da geração dos agentes é abatido a geração que é comercializada tanto na CR como na CL a gente está propondo a compatibilização disso para ficar as duas formas de calcular o consumo líquido análogas vão existir pequenas diferenças por conta de detalhes na lei que trata do pagamento da CDE mas a ideia é que os dois casos de maneira geral o cálculo do consumo líquido desconsidere a geração vendida no CR e no ACL é isso muito obrigada como já foi bem explanado aqui na apresentação técnica passo direto ao dispositivo aqui a gente está tratando apenas de uma abertura de audiência pública diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0028.60 de 2019 voto por instaurar audiência pública em duas partes a primeira com duração de 30 dias de 21 de agosto de 2019 a 19 de setembro de 2019 quando serão disponibilizados a nota técnica 82 o relatório de análise de impacto regulatório número 7 a minuta de resolução normativa a descrição das alterações nas regras de comercialização versão 2020.2.0 as minutas das novas versões dos módulos enviados pela CCE e os aprimoramentos adicionais sobre consumo líquido de autoprodução na apuração do encargo de serviço de sistema com o objetivo de colher subsídios e contribuições à elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprimoramento das regras de comercialização versão 2020 a segunda parte com duração de 15 dias de 20 de setembro a 4 de outubro de 2019 para oportunizar manifestações relativas apenas as contribuições recebidas na primeira parte da AP de que trata o item anterior e determinar a Câmara de comercialização de energia elétrica que encaminhe durante a primeira parte da audiência pública de que trata o item A uma proposta de alteração do caderno de encargos para que assim como tratado no caderno de módulo de alocação de geração própria seja considerada para abatimento de carga apenas a geração de uso exclusivo do autoprodutor desconsiderando a geração que tenha sido comercializada com outra gente no ambiente de contratação livre ou no ambiente de contratação regulada é o voto em discussão esse aqui só para se eu entendi bem a abertura de audiência pública para discutir as regras de comercialização mas que durante a instrução do processo foi constatada a necessidade de ajustes também na resolução normativa estamos colocando em audiência pública tanto as regras quanto a minuta de resolução isso é isso a audiência será em duas etapas duas etapas para alteração de bidagem perfeito em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instalar a audiência pública em duas partes a primeira com duração de 30 dias de 21 de agosto a 19 de setembro de 2019 quando serão disponibilizadas a nota técnica 82 de 2019 o relatório de AIR 7 de 2019 a minuta de resolução normativa e a descrição das alterações nas regras de comercialização as minutas das novas versões dos módulos enviados pela CCE e os aprimoramentos adicionais sobre consumo líquido de autoprodução na apuração dos encargos serviço-sistema com o objetivo de colher subsídios e contribuições a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprimoramento das regras de comercialização e a segunda etapa com duração de 15 dias de 20 de setembro a 4 de outubro de 2019 para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da AP de que trata o item A e na sequência conforme proclamado pela diretora relatora Próximo item Item 8 da pauta Processo 48.500 0062 18 barra 2017 traço 10 Assunto Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração de regulamentos que estabelece procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por constraint off de usinas eólicas Diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento Por meio do despacho de 4.819 de 2014 a diretoria da ANEL decidiu reconhecer a situação de construção off para os parques eólicos modelos 1 e 2 e União dos Ventos de 1 a 10 Esse foi o primeiro reconhecimento desse tipo para usinas eólicas realizado pela ANEL Desde então outros agentes do setor solicitaram reconhecimento semelhante os quais vêm sendo analisados caso a caso primeiramente pela superintendência de estudos do mercado e depois pela sua sucessora a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM sendo submetidos à diretoria da ANEL para julgamento Em face desses casos em que houve discussões a respeito dos impactos de ocorrência de indisponibilidade e restrições das instalações de transmissão da rede básica sobre a entrega da energia gerada em particular por usinas eólicas foi incluída na agenda regulatória da ANEL para o BN 1819 atividade número 8 denominada regulamentar o Constituição Endof Centrais Geradoras eólicas sob responsabilidade da SRG em 16 de maio por meio da nota 54 a SRG e SRM apresentaram discussão teórica sobre o tema propondo a abertura de consulta pública para acolher contribuições da sociedade assim foi realizada a consulta 08 de 2018 com período de contribuições entre 17 de maio e 4 de junho na qual foram recebidas contribuições de diversos participantes em 3 de setembro de 2018 fui sorteado relator do processo após análise das contribuições na CP 08 a SRG emitiu a nota técnica 147 de 14 de dezembro na qual propôs a abertura de audiência pública para acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de minuta de norma para regulamentar o assunto em 11 de abril de 2019 a SRG emitiu relatório de análise de impacto regulatório conforme a exigência prevista na norma de organização número 40 procuradoria no momento apenas abertura de audiência pública sem manifestação jurídica obrigado procurador ao invés de fazer a leitura do voto solicitamos a apresentação que o especialista em regulação da SRG Rafael vai fazer por favor boa tarde a todos os primeiros dois slides tratavam exatamente de partes do relatório diretor-relator já foi lido então eu vou passar já para o terceiro slide tá bom foi realizada então a consulta pública número 8 de 2018 instalada para obter subsídios a apuração do conceito de Conselho Endof de usinas eólicas foram feitas algumas abordagens nessa consulta pública especialmente com relação a três pontos iniciais primeiramente a respeito da operação de usinas eólicas que se subdividiu em outros aspectos classificação de usinas eólicas representação das usinas dos modelos e tratamento das restrições de operação pelo INS também do efeito do Conselho Endof nos contratos e do tratamento do Conselho Endof atualmente vigente foram feitas então 22 perguntas da sociedade nessa consulta pública a ANEL recebeu a contribuição dos participantes e subdividimos aqui essas 22 perguntas em alguns conjuntos de macro temas quais sejam tipo de operação de usinas tipo de ocorrência para ressarcimento do Conselho Endof referência para montante de energia não fornecida valoração dos custos de oportunidade perdido o pagante desse custo de oportunidade e os efeitos sobre o ambiente de contratação regulada muito bem analisadas essas contribuições recebidas durante a consulta pública a SRG então trouxe à diretoria uma proposta para abertura de urgência pública vou delinear aqui os principais tópicos presentes na minuta de regulamento e que foram fundamentados na nota técnica primeiro ponto diz respeito ao tipo de operação em que se propõe que a usina do tipo 1 e 2 seja dado um tratamento para o ressarcimento de Conselho Endof e esse tratamento seria dado na resolução com orientações a ONS e a CCE e as usinas tipo 3 para o qual a ONS não tem controle da geração e das informações a proposta é que a resolução não estabeleça tratamento específico porque os próprios agentes geradores poderiam estabelecer dentro do contrato bilateral de CUJ com as distribuidoras o eventual tratamento os tipos de ocorrência para ressarcimento do Conselho Endof foram subdivididos em dois primeiro restrições elétricas que são aquelas ocorrências na transmissão na rede de transmissão depois do ponto de conexão das usinas à rede básica propusemos então uma definição de limite mínimo de tempo de ocorrência como gatilho de ressarcimento esse limite seria de 14 horas ao mês buscou-se dividir e separar os eventos de Conselho Endof em eventos que teriam caráter mais conjuntural e eventos que teriam caráter mais estrutural aqueles de ordem mais conjuntural estariam em tese constariam da matriz de risco dos geradores eólicos e por esse motivo não deveriam ser computados para efeitos de ressarcimento de Conselho Endof a segunda razão de tipo de ocorrência para ressarcimento seriam as razões energéticas para essa situação haveria sempre o direito de ressarcimento uma vez que existiria uma grande dificuldade para os agentes de geradores considerar indisponibilidades por razões energéticas dentro dos seus projetos de viabilidade então haveria sempre o ressarcimento exceto para contrato de energia de reserva que nós vamos mencionar mais à frente então a referência na nota técnica consta a análise de que a referência para o montante de energia não fornecida deve considerar algumas informações primeiro o dado anemométrico na Nacele plotado em curva de produtividade fornecida pelo Augente e atualizada anualmente pelo ONS segunda informação transitoriamente utiliza-se o dado de geração verificado o segundo menor valor do dado de geração nos dez períodos anteriores é uma alusão ao P90 da garantia física e por que transitoriamente porque o ONS e os agentes precisam de um tempo para promover a adaptação tecnológica à instalação e a utilização do dado anemométrico e uma terceira um terceiro item que deve ser considerado na referência de montante de energia não fornecida seria a condição de disponibilização de dados anemométricos de acesso público pelo agente gerador para que se defina como critério de elegibilidade então só teria direito ao ressarcimento do consulador aquelas usinas que disponibilizassem esses dados anemométricos ao ONS e o ONS publicasse essas informações de maneira pública então propõe-se uma reparação desse curso de oportunidade perdido cuja valoração seria dada pelo PLD então cada tipo de contrato teria uma especificidade no caso de contratos por disponibilidade que é o CCRD o recebimento seria feito pelos compradores e a compensação dos geradores na apuração dos compromissos perante ao CCR no caso de SER o SER propôs então dividir as ocorrências em duas as razões elétricas o recebimento do ressarcimento seria efetuado pela própria CONER e a compensação dos geradores internamente aos contrastes do SER e no caso de razões energéticas propõe-se não se dar tratamento específico à energia de reserva pela própria função da energia de reserva que é garantir segurança ao sistema e absorver essas variações de geração então por isso não deveria ser dado tratamento específico para as indisponibilidades de razões energéticas em termos de ressarcimento do SER e aqueles montantes adicionais de garantia física que não estariam contratados por CCR ou por SER o recebimento proporcional a esses montantes seria pelos geradores eólicos em geral tratos de contratos por quantidade em uma CL e a aplicação dessa sistemática toda essa sistemática então seria feita a aplicação seria feita por ação do ressarcimento e reconciliação dentro dos contratos regulados então além da reparação via valoração do PLD também seria feito o ajuste de energia não fornecida dentro dos contratos regulados Elias você falou em ACL sim inclusive os do ACL também a parcela os demais montantes de garantia física não contratados como contrato por disponibilidade SER aí inclui o ACL a proposta que o ACL também faça jus a essa como abertura de audiência pública propõe que ele faça jus a esse recebimento e inclusive com a razão anterior tirando a CONER o recebimento pela CONER recebimento quando for de razões elétricas também pela CONER o recebimento do recebimento pela CONER exato e por fim antes da abertura de audiência pública informa-se que há pedidos de reconhecimento de conserção Edof com análise sobrestada aqui na ANEL e propõe-se então em razão disso uma suspensão dos ressarcimentos apurados a partir de agosto e esses estão esses pedidos que atualmente encontram-se cuja análise encontra sobrestada seriam a análise desse pedido seria feita à luz do novo regulamento por isso que propõe-se a suspensão do ressarcimento para evitar a formação de passivos maiores muito obrigado Muito obrigado Rafael apresentou de forma bem didática os pontos da norma de fato esse aqui é um caso que a ANEL já tratou alguns pontos alguns casos específicos com uma forma de tratamento com base nos contratos a que os empreendimentos estavam vinculados em que agora a proposta ela muda um pouco ela vai pelo pelo conceito se o empreendimento eólico teria direito ao ressarcimento ou não tendo direito ao ressarcimento naturalmente cada contrato vai ter a forma de tratamento se for energia por disponibilidade do mercado regulado o ressarcimento seria inclusive para os consumidores a norma não trataria em função do contrato o contrato que naturalmente aplicaria a função da teria o rebatimento do reconhecimento do conselho para o o contrato aqui tem alguns pontos que são de fato merecem certamente serão alvo de contribuições ao longo da audiência pública que entendo que seja importante que todos os agentes contribuam bastante principalmente a questão dos tipos de usinas que teriam o direito ao conselho do off na proposta que estamos encaminhando as usinas do tipo 3 que são aquelas que celebram custo com as distribuidoras não estariam abarcadas pelo normativo a questão de ressarcimento por restrições elétricas foi apresentado pelo Rafael que o ressarcimento só seria devido quando atingisse um gatilho de 14 horas em um mês acima de 14 horas dentro dessas 14 horas seria uma premissa de que é o tempo que o agente considerou quando ele construiu um empreendimento seja para participar do leilão ou no mercado livre que é um tempo em que naturalmente é um risco do negócio aquela ausência de restrição elétrica mas acima de 14 horas seria um risco não precificável digamos assim que não estaria na matriz de risco do agente certamente é outro ponto que será alvo de diversas contribuições é importante que seja foi apresentada a análise de impacto regulatório só tem um pequeno pequena complementação na análise de impacto regulatório que quando a gente faz os relatórios de AR geralmente a premissa básica é não regulamentar nesse AR na minha visão faltou essa alternativa zero que é não regulamentar ou mesmo não não ressarcir os empreendimentos que acho que é um ponto que não pode ser descartado nada que nós não possamos alterar aqui e colocar como abertura também de possibilidade eu chamei atenção no voto que é preciso se discutir inclusive a possibilidade de não se regulamentar isso e teve na consulta pública inclusive uma contribuição se não me engano da Brás defendendo que não deveria haver o ressarcimento para os empreendimentos óleos já contratados prévios a a regulamentação pela agência mas é fato que a ANEL já tratou alguns casos e é importante que se tenha caso haja convergência da ANEL de que existe a necessidade de ressarcimento que existe uma norma que discipline o tema então eu até propus um prazo um pouco maior de de audiência pública de 60 dias eu vou até passar diretamente ao ao dispositivo dado que os pontos já foram bem explicados pelo Rafael entendo que vão ser mais aprofundados ao longo da audiência pública só complementando um ponto também que foi colocado é que tem alguns pedidos em análise na agência que a proposta é suspender esses pedidos até que se tem até que tenhamos uma conclusão da audiência pública com a aprovação do do normativo final pela agência então diante do exposto do que consta do processo voto por instalar a audiência pública no período de 22 de agosto a 20 de outubro de 2019 por meio de intercâmbio documental com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório e da minuta de norma referente aos procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por constrimento de usinas eólicas voto ainda por determinar a CCM que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública hora instaurada dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva referentes ao ano contratual apurados a partir de agosto de 2019 relativos a usinas eólicas objeto de pedidos de reconhecimento de constrimento do anel estabelecer que para efeitos de cumprimento do item 1 a SRG deverá enviar mensalmente em meio digital a CCE os documentos protocolados na ANEL com os pedidos de reconhecimento de constrimento de usinas eólicas para identificação pela CCE dos respectivos contratos e períodos dos eventos é o voto em discussão doutor Rodrigo antes de entrar lá atrás no que eu gostaria também de comentar no caso aqui a gente está a determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que proceda à suspensão até o final do regulamento que vai sair da audiência ok estabelecer que para efeitos do cumprimento do item 1 a superintendência de regulação de serviço de geração deverá enviar mensalmente os documentos protocolados com pedidos de reconhecimento de constrimento isso não tem nada de processo distribuído com o diretor não são os processos que estão na SRG os que estão com o diretor fica na conveniência do diretor pautar tema específico em cada relatoria acho que não me engano tem alguns com diretores em cada específico vai de cada relator ok depois de regulamento sorteia os demais e segue o bonde exato é só fazer um comentário aqui não vou entrar muito no mérito mas é só para título de reflexão estamos falando em ressarcimento de eólicas no ACL há uma possibilidade né em que essas próprias eólicas já tem subsídios no fio então a gente está a falar de uma isenção do fio e de uma restrição do fio para pagar elas é só a ponto de reflexão é esse foi exatamente um dos pontos na consulta pública na consulta pública foi colocado originalmente apenas o ACR aí depois migrou justamente pelo conceito que eu coloquei no começo de sair do modelo do contrato contrato cada contrato vai tratar como vai ser o ressarcimento a quem é de direito seria o reconhecimento de que havendo a restrição física haveria o direito ao ressarcimento mas como eu coloquei é o tema que vai ser discutido em votação acompanha o relator acompanha o relator a diretoria decidiu por unanimidade abrir a audiência pública no período de 22 de agosto a 20 de outubro de 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do relatório de AIR e da minuta de norma referente aos procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por construir endóvios de usinas eólicas e os demais dispositivos como já apresentados próximo item item 12 da pauta e o último item do dia processo 48.500.0030.40.2017 traço 55 e outros assunto recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas eólicas umburanas 2, 3, 4 e 5 em face da decisão emitida pela superintendência de administração e finanças SAF referente à cobrança de multas de mora diretor relator Rodrigo limpo nascimento em 24 de outubro de umburana 5 referente às eólicas umburanas 47 1214 naquela mesma data a diretoria da ANEL por meio do despacho 3.572 decidiu dentre outras disposições aplicar a renova a energia SA penalidade de multa de 1% do valor de investimento declarada a EPE quando da participação dos empreendimentos no leilão a menos 5 de 2013 o referido despacho foi devidamente publicado no diário oficial em 30 de outubro de 2017 em 24 de novembro 9 de 2017 9 de janeiro 2 de abril e 6 de março de 2018 a nova controladora das interessadas Engie Brasil encaminhou a SCG por e-mail requerimento de emissão das guias de recolhimento da União para pagamento das multas administrativas pela nota técnica 102 a SCG em 7 de março de 2018 e memorando de 3 de abril solicitou a SAF que emitisse as multas administrativas em desfavor da renova energia em 17 de abril por meio do ofício 390 a SAF concedeu aos representantes da renova até o dia 30 para recolhimento das multas bem como solicitou que fosse efetuado contato com a superintendência para emissão das respectivas guias de recolhimento da União em 20 de abril em 20 de abril de 2018 por meio do memorando 246 a SAF solicitou emissão de parecer pela Procuradoria Federal na ANEL a respeito da aplicabilidade ao caso em referência do entendimento que restou com substanciado na nota técnica 91 da Procuradoria Geral da Advocacia Geral da União de 28 de junho de 2017 emitida pela Coordenação Geral de Cobranças da Procuradoria Geral em breve síntese a referida nota número 091 buscou pacificar o entendimento que em caso de omissão de edital quanto ao prazo de pagamento de multa administrativa considera-se o devedor em mora desde o trânsito em julgado da decisão que aplicou as penalidades em 27 de abril as interessadas realizaram o pagamento da multa devidamente atualizada em 4 de maio de 2018 a Procuradoria emitiu o parecer reiterando a aplicabilidade da nota 091 em decorrência da emissão desse parecer a SAF encaminhou em 13 de junho ofícios interessadas solicitando recolhimento dos valores referentes à multa de mora no valor de 0,33% ao dia limitado a alíquota máxima de 20% em 22 de junho de 2018 as interessadas interpuseram o recurso administrativo em face do ofício 602 sobrestando o pagamento em cargos de mora até a definição de entendimento pela diretoria da ANEL em 16 de julho de 2018 o processo foi distribuído à minha relatoria solicitada novamente a se manifestar por esta relatoria a procuradoria aprovou em 19 de setembro o parecer 402 modificando o entendimento anterior e recomendando a não aplicação de multa de mora quando a gente realizar o pagamento da multa administrativa dentro do prazo estipulado pela SAF em 24 de setembro o parecer 402 foi remetido pela procuradoria na ANEL a coordenação geral de cobrança e recuperação de créditos na procuradoria geral federal a fim de uniformizar os entendimentos proferidos entre os dois órgãos da procuradoria em 15 de outubro as interessadas encaminharam nova manifestação reiterando o pedido de reversão da cobrança de multa de mora a GCCOB e PGF identificou não possuir competência para dirimir a divergência de entendimentos e por consequência encaminhou o parecer ao departamento de consultoria da procuradoria geral federal DEP Consul em seu parecer a GCCOB aproveitou para analisar a questão jurídica discutida reconhecendo a diversidade entre os casos analisados sugerindo que a posição defendida pela ANEL pela procuradoria da ANEL fosse aplicada ao caso em pauta em 29 de janeiro de 19 o DEP Consul emitiu o parecer 02 entendendo que não haveria norma específica quanto ao tema devendo o caso concreto ser regido pela disposição digital que concedia prazo de 5 dias para satisfazer a sanção imposta a partir da cobrança efetiva recomenda por fim o acolhimento do pedido de modo a declarar a revogação do entendimento anterior que determinava a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que aplicou as penalidades para que somente sejam aplicadas em cargo de mora quando o devedor não adimplir a obrigação dentro do prazo determinado pela legislação e ou regulação aplicável remetendo o parecer a GCCOB em 12 de junho o parecer foi recebido e acolhido pelo GCCOB PGF e na mesma data aprovado pelo Procurador-Geral Federal da AGU em 18 de junho a Procuradoria Federal da ANEL considerando o teor do parecer aprovou o despacho 387 a nota número 039 recomendando a aplicação do parecer ao caso concreto para reconhecer a inexistência de mora do devedor afastando por consequência a incidência de encargos moratórios é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral Substituto e relator é com muita satisfação que eu vejo esse processo incluído em pauta não por qualquer mora de sua parte mas por mora imputável a estrutura da AGU nesse caso específico o empreendedor ele se demonstrou ele demonstrou extrema diligência para pagamento do débito a ANEL demorou quase sete meses mesmo após reiteradas solicitações para apresentar a guia para tornar possível o pagamento o pagamento foi realizado e aí a própria ANEL levantou a possibilidade talvez a necessidade de ser paga de serem pagos juros a Procuradoria analisou a questão e por estar vinculada a um entendimento geral da Procuradoria Geral Federal sobre a matéria resolveu por bem submeter a questão à Procuradoria Geral Federal o que terminou por atrasar o desfecho da questão mas como já mencionado no relatório o parecer da Procuradoria Geral Federal foi no sentido de aclarar a situação anterior e nessa situação específica era impossível a empresa realizar o pagamento por essa razão não é cabível a aplicação de juros de mora Muito obrigado Procurador Diferente dos demais itens aprovados no período da tarde em que era basicamente reajuste tarifário revisão tarifária e temas regulatórios em que o senhor foi pouco demandado esse item é eminentemente jurídico por isso em todo o relatório eu apresentei todo o histórico diversos pareceres de diversos órgãos da AGU que eu particularmente não desconhecia mas inclusive esse processo foi como um aprendizado para conhecer a estrutura da AGU preliminarmente registra-se que nos termos do artigo 48 da norma de organização 01 aprovada pela resolução 273 de 10 de junho de 2017 o recurso é próprio e tempestivo razão pela qual merece acolhimento o despacho de 2017 estabeleceu dentre outras obrigações o pagamento de multa administrativa no valor de 1% do investimento declarado da EPE pela renova em razão da revogação e autorização das usinas eólicas as quais era à época controladora direta para que o pagamento fosse necessário era necessário que houvesse primeiramente a emissão das GRU que ocorreu em 18 de abril de 2018 apesar de a controladora das interessadas ter solicitado diversas vezes a emissão das GRUs e quando finalmente emitidas ter realizado o pagamento dentro do prazo de vencimento a SAF impôs o pagamento de juros de mora de 0,33% ao dia aplicado ao período compreendido entre a data da decisão 30 de outubro e a data do efetivo pagamento da multa 18 de abril em 22 de junho de 2018 as interessadas interpuseram recurso administrativo contra o supramencionado ofício e sustaram o pagamento da multa de mora até a manifestação final da diretoria a SAF a SAF da mesma forma decidiu por aguardar o julgamento do recurso para proceder com a inclusão das requerentes no cadastro de inadimplentes contextualizadas as motivações para a interposição do recurso passa a análise do mérito a cobrança de implemento voluntário de sanção antes do reconhecimento da mora do devedor com posicionamentos opostos em um primeiro precedente analisado entendeu-se que o devedor está em mora desde a decisão final do processo administrativo que construiu o crédito frente à administração pública sem necessidade de que o devedor seja instado previamente para o pagamento a não ser que haja previsão editalícia ou normativa em sentido diverso já em outro a mora demandaria uma interpelação pessoal com fixação de prazo para só então ser cabível a aplicação de penalidade diante dessa divergência de entendimentos a procuradoria federal na NEL se manifestou através do parecer 402 no sentido de afastar a incidência de multa de mora quando o devedor proceder ao pagamento no prazo estipulado do valor devidamente atualizado conforme se extrai da transcrição a seguir aqui a transcrição é basicamente o que já foi colocado pelo procurador geral vamos permitir não fazer a leitura entretanto como a divergência de entendimentos abarcava manifestações de outros órgãos da procuradoria em 24 de setembro o parecer número 0402 foi remetido a CGCOB da PGF a pedido da Procuradoria Federal na NEL a fim de uniformizar os entendimentos proferidos a CGCOB identificou não possuir competência para dirimir a divergência e por consequência encaminhou o parecer 57 ao departamento de consultoria da Procuradoria Geral Federal em 29 de janeiro o DEP consul emitiu o parecer 02 que foi posteriormente aprovado pela CGCOB e pela Procuradoria Geral Federal supracitado supracitado parecer reconheceu a inexistência de mora afastando por consequência a incidência de encargos até o prazo fixado para de implemento da dívida e os pareceres emitidos que dispõem de forma contrária mantendo no presente caso o entendimento da Procuradoria Federal da NEL ao analisar os autos entendo que em consonância ao apresentado pela Procuradoria e pela AGU a mora no adimplemento de sanção administrativa apenas deve ocorrer após transcurso de prazo concedido para o pagamento voluntário da sanção pelo administrado no caso em apreço resta incontroverso que o devedor quando em estado a pagar o valor da multa administrativa pela SAF o fez dentro do prazo estabelecido incluindo atualização monetária ou seja quando demandado pela área de cobrança a Renove Energia adimpleu a dívida razão pela qual entendo que não há que se falar em mora no pagamento o hiato de aproximadamente seis meses entre a publicação da decisão e o pagamento de multa ocorreu por falha procedimental exclusivamente imputável à administração assim não é inadequado se falar em mora das interessadas por fato que não possa ser a elas imputado respaldando esse entendimento cito o próprio código civil que estabelece nos artigos 394 e 396 que se considera em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer de tal forma que não havendo fato ou omissão imputável ao devedor não incorre esta mora assim diante do exposto com base na análise exarada pela procuradoria voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas interessadas para no mérito dar-lhe provimento afastando a aplicação da penalidade de multa de mora portanto passando ao dispositivo diante do exposto que consta no processo nos processos voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas zumburanas 2, 3, 4 e 5 em face do ofício 602 lavrado pela SAF para no mérito dar-lhe provimento afastando a implicação da penalidade de multa de mora é o voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator por unanimidade diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas zumburanas 2, 3, 4 e 5 em face do ofício 602 SAF para no mérito dar-lhe provimento afastando a aplicação da penalidade de multa de mora sendo o último item declaro encerrada a reunião administrativa a reunião pública da diretoria da ANEL uma boa tarde a todos da ANEL 202 SAF 1.0 3.0 3.0 2.0 4.0 5.0 5.0 ii 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 Obrigado.